Se não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente, dá uma olhada se você ainda está inscrito. Compartilhe com todos os seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, porque nós vamos falar de algo muito sério, urgente. Ana Priscila promete revelar tudo sobre o dia 8. Muitas pessoas falam sobre essa tal da Ana Priscila, vamos falar sobre a Ana Priscila, mas essa matéria é uma matéria do jornal do Estadão, onde o advogado da Ana Priscila disse que ela está isolada na prisão e que ela tem coisas a revelar. Então o bom dessa matéria aqui é que ela mata dois coelhos, ou talvez três, com uma paulada só. Uma delas, o questionamento se ela está ou não prisa. Várias pessoas da direita, infelizmente a direita tem mentido demais, tem dito que a Ana Priscila não estava presa, estava fugida. É aquela mentira do bem. O povo brasileiro gosta de uma mentira do bem. Então aqui revela que realmente isso é uma grande mentira. Ela está presa, mas ela está isolada. E por que está isolada? Por que ela está numa prisão totalmente isolada, sem acesso a outras pessoas que podem fazer perguntas? Por que ela é uma pessoa isolada? Ela é um tipo de prisioneiro diferente? Ou ninguém quer que ela conte o que ela sabe? Quais são os questionamentos? Bom, essa é uma matéria do Estadão, né? O Estadão, que depois de fazer o L durante quatro anos, despertou e aprendeu que o L não funciona. Que o L não era aquilo que eles esperavam. O L não seria uma luta pela paz, não seria uma luta em pró do bem, mas o L seria uma ladeira abaixo ao comunismo. Então, o Estadão começa a ter relevância, começa a ter coerência, começa a jogar pedra em cima do L. Cuspir no prato que comeu. É uma coisa estranha, né? Vamos a essa matéria aqui sobre ela. Infelizmente, várias pessoas, a gente vai bater um papo sobre isso. Então, ao menos as pessoas param com essa mentira de que ela está desaparecida e fugida, né? Ao menos isso. Bom, é uma matéria do Estadão, mas nós vamos ler aqui na Oeste, que pegou essa matéria do Estadão. Vamos lá, dar uma entendida aqui. Primeiramente, vá no comentário. Quem é que conhece, conhece, eu digo, eu segui os vídeos, grupos, dessa maluca aí, dessa Ana Priscila. Quem é que já ouviu falar nessa Ana Priscila? Você já tinha visto vídeos dessa Ana Priscila? Essa Ana Priscila, essa maluca, ela, quando começou a aparecer, é uma intervencionista. No Brasil, você tem um grupo de pessoas que são os intervencionistas. Quem são os intervencionistas? São um grupo de malucos que querem dar uma intervenção militar. Isso nós sempre tivemos no Brasil, um grupo pequeno. E nunca foram bolsonaristas. Mas os intervencionistas, eles entenderam que quem tem o povo é o Bolsonaro. Bolsonaro é o único hoje no Brasil que tem o poder de levar o povo às ruas. Então você vê, o MBL percebeu isso, a esquerda percebeu isso, todo mundo percebeu isso. O movimento às ruas, que antes era da esquerda, hoje está na mão do presidente Bolsonaro. Se Bolsonaro fizer o movimento para ir às ruas, o povo vai. Se Bolsonaro, no final, o povo não vai. Então os intervencionistas, como o Marcelo Frazão, como a Ana Priscila e outros, eles entenderam isso. Então o que eles fizeram? Começaram a puxar o saco do Bolsonaro e falar tudo aquilo que o bolsonarista quer ouvir. O bolsonarista inocente começou a seguir esse tal de Frazão, esse tal de Ana Priscila. Começou a seguir os intervencionistas pensando que os intervencionistas eram bolsonaristas. Porque começaram a falar aquilo que você quer ouvir. Por isso eu sempre digo a você do perigo de querer, de dar atenção a tudo que você quer ouvir. Cuidado com as pessoas que falam tudo que você quer ouvir. Tenha cuidado com isso. Então essas pessoas que se diziam bolsonaristas começaram a seguir esse Marcelo Frazão maluco e também essa Ana Priscila e outros aí que eu poderia botar o nome aqui, a lista de muitos. E quando eu falava, pessoal, isso não é conservadores. Essa pessoa está dizendo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Essas duas coisas não existem. Uma, intervenção militar é golpe, é crime, isso vai dar cadeia. E duas, não existe intervenção militar com Bolsonaro no poder. São duas coisas. Um é um crime e o segundo é um unicórnio. Ou seja, não existe. Não existe intervenção militar com Bolsonaro no poder. Isso é um unicórnio. Isso aí é um maluco falando de coisas que ele não sabe. Mas ele se chama doutor, diz que é doutorado, diz que é advogado, diz que é conhecedor. É só falar umas palavras bonitas e o povo acredita. Então o povo começou a acreditar. Começaram a compartilhar vídeo dela, vídeo dele. Que isso aqui é a mulher de verdade, essa mulher vale por 10 homens. Que essa mulher é fera, você não sabe de nada, quem sabe é ela. Que ela está levando a gente para o quartel, o quartel é bom demais, que a gente vai fazer isso. E aquela babaquice toda que vocês já sabem. Esse é o resumo dela. Então é o pessoalzinho intervencionista que se infiltrou no bolsonarismo porque precisava do povo para tentar fazer o que eles sempre quiseram, que era um golpe. Onde não teria nada de Bolsonaro no poder. Bolsonaro seria o primeiro a cair se eles conseguissem dar esse golpe. Então isso aqui são os intervencionistas. Então ela foi, junto à galera do dia 8, todo mundo sabe, quebrou tudo. Ela foi uma das pessoas que quebraram tudo, uma das pessoas que invadiram. Uma das pessoas que foram o estupim para que muitos conservadores, infelizmente revoltados da vida e manipulados por eles, caiu nessa armadilha e também quebraram tudo, invadiram e se ferraram. E claro que ali tem pessoas inocentes e presas. Sim, mas tem muitos culpados também que por um momento de raiva, um momento de estresse, simplesmente ela foi o estupim que explodiu tudo. Então ela está presa. É mentira de que ela está desaparecida, fugida. Isso é mais uma mentira, como eu expliquei para você. Só que nós temos questionamentos reais. Ela está presa e isolada, de acordo com o advogado. Por quê? E agora ela aparece, através do advogado, dizendo que, em outras palavras, eu quero ir para a CPMI e na CPMI eu quero jogar no ventilador, eu quero falar tudo o que eu sei. O que ela sabe? Cada um vai pensar em alguma coisa e o que ela sabe? O que ela está por dentro? O que ela vai confessar? O que ela vai jogar no ventilador? Nós sabemos que essa CPMI, no nosso canal, o pessoal do Pé no Chão, sabe que ela é boa. É uma CPMI que vai ter resultados positivos. É uma CPMI que, conforme o julgamento, nós veremos coisas sendo reveladas. Por exemplo, já está confirmada a presença do G. Dias. Já está confirmada. O G. Dias vai estar presente. A gente vai ouvir o que ele tem para falar. Vamos ouvir. Por que você disse que a Câmara estava quebrada quando não estava? Por que você adulterou o documento que foi enviado para o Alexandre de Moraes? Perguntas que os nossos deputados irão fazer, os nossos senadores irão fazer. Então, vai ficar boa. É o momento que a gente vai assistir. Quando tiver ali o G. Dias, a gente vai assistir, porque queremos ver isso e propagar tudo isso. Então, a pergunta é essa. Então, vamos lá. Vamos lá no que está acontecendo aqui, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Ana Priscila Silva de Azevedo. Silva, né? Presa durante os protestos da Praças dos Três Poderes. Presa. Presa. Então, sai da mentira. Liberta-se da mentira. Disse que quer ser convocada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do dia 8 de janeiro. Falar a verdade. A mulher está detida há cinco meses. Ela, supostamente, é uma das organizadoras das manifestações. O aviso foi feito pelo advogado que a representa, doutor Cláudio Avelar. Em vídeos publicados na internet, a Ana Priscila anuncia antecipadamente a intenção de colapsar o sistema, sitiar Brasília e tomar o poder nem assalto. No dia 8 de janeiro, ela convocou mais de 30 mil pessoas no grupo de Telegram para irem a Brasília. A Babilônia vai cair, disse nas redes sociais, internautas acusaram a mulher de ser de esquerda. Não há confirmações sobre isso. Ela está isolada... Olha isso aqui, pessoal, o que é forte, né? Ela está isolada desde que chegou, afirmou o advogado dela em entrevista ao jornal do Estado de São Paulo, publicada nesta segunda-feira 12. E não foi por conta do problema disciplinar. Não tem acesso a nada e ninguém. Está como se fosse uma solitária, como se fosse um castigo. Está sendo tratada como bicho, o que não está escrito na lei brasileira. Ela está sob uma condição degradente, sem banho de sol, uma prisão de castigo de vigança. Então, aqui é basicamente o que a matéria do Estadão está dizendo, né? Está dizendo que é isso que está acontecendo. Fala, meus queridos! É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!